Opa! Seja! Senhor! Não! Não! A gente fez lá! Não, agora a ponte! É a segunda vez que o homem O primeiro da cena lá Puxa a cena do outro lado Que doida! Ahnett, sorry! A canção de um 상ício A grande墙ira Ótimo! O que mesmo que o homem A acrícola Ainda, só que também A vida A sensação da língua Amém. 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 Mas ele me enfermiza com a sua voz. Ele me enfermiza todos os grupos. Só assim. A sua porta do seu olho chegou? Tira um pouco bonitinho. A gente vai. Bonitinha é essa desse quadro do meu celular. Vamos saber que o meu celular é muito importante. Se o meu celular quer muito perto de você dar. Muito perto de você dar. Muito perto de você dar. Ai, não. A gente vai deixar. Vai desligar. Vai desligar. Vai desligar. Vai desligar. Vai desligar. Obrigado.